Sr. Presidente, eu encaminhei à mesa o requerimento de homenagem e pesar sobre Jair Rodrigues e agradeceria, se puder, fazer aqui a justificativa. Muito bem, Sra. Dão Suplice, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Não agradar, coisa difícil na vida de Jair Rodrigues de Oliveira, nascido em Garapava, no interior de São Paulo, em 6 de fevereiro de 1939. Cantor que deu voz a sambas e boças em mais de 50 anos de carreira, que lhe renderam ainda o nome de pai do rap brasileiro. De cruner em casas do interior de São Paulo e cantor profissional foi um caminho curto, 3 anos. Tudo começou nos anos 60 em programas de calouros. O registro de estreia do cantor é em 1962. Trata-se de um disco de 78 rotações com as canções Brasil Sensacional e Marechal da Vitória, que tinha como tema a Copa do Mundo daquele ano, no Chile, vencida pela seleção brasileira. O primeiro LP é Vôo de Samba com Você, de 1964, que tinha Deixe Isso Pra Lá. A canção fez Jair ser considerado pioneiro do rap no Brasil, com versos mais falados do que cantados, a música originalmente um samba, ganhou popularidade também graças à coreografia feita com as mãos. Jair Rodrigues também ficou conhecido pelo trabalho ao lado de Elis Regina. Os dois iniciaram a parceria em 1965 e lançaram o disco ao vivo Dois na Bossa. A boa repercussão do LP rendeu convite para apresentar o programa O Fino da Bossa, que estreou em maio daquele ano na TV Record com Elis. O cantor lançou em 1966 e 67 outros dois volumes da série A Dois na Bossa. A vitória no segundo Festival de Música Popular Brasileira em 1966 foi outro ponto marcante da trajetória de Jair Rodrigues. Ele concorreu com Disparada, escrita por Geraldo Vandré e Théu de Barros. Na final, dividiu o primeiro lugar com a banda Composição do Chico Buarque, interpretada na ocasião por Nara Leão. No quarto Festival de Música Popular Brasileira em 1968, Jair Rodrigues também se destacou com a música Família de Chico Anísio e Ari Toledo e ficou em terceiro lugar para os jurados, mas em segundo para o júri popular. Nos anos 70, o cantor se dedicou mais intensamente ao samba. Em 1971, lançou o LP Festa para um Rei Negro. Uma das canções era o samba enredo, que deu título ao trabalho defendido pela Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. A música era conhecida pelo refrão Olê, olê, olá, 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 pega no ganze, pega no ganzá. Na década de 1980, vieram álbuns de temática mais popular e, por vezes, romântica. Caso de Eu Estou-Lhe Devendo um Sorriso, Alegria de um Povo. Jair Rodrigues de Oliveira e Carinhoso. Na década de 1990, houve uma predileção pela música sertaneja e caipira e por uma revisão de gêneros desde o seu início como artista. Em 2012, participou de eventos que lembraram os três anos de morte da cantora e antiga parceira Elis Regina. Nos últimos anos, o cantor seguia a nativa em projetos com os filhos, em discos lançados por ele e também ao participar de homenagens para Elis. O cantor se despediu dos palcos e da música na última terça-feira, dia 6, durante uma apresentação no Hotel Guanabara, em São Lourenço, em Minas Gerais. Segundo o organizador do show, Daniel Moura, Jair cantou e dançou por mais de uma hora, demonstrando a típica alegria e vitalidade. Ele plantou bananeira no palco e fez uma homenagem para Elis Regina. Segundo Moura, antes de Rua Maria, conversava com a cantora como se ela estivesse no palco. Olha, Pimentinha, manda um abraço para São Pedro porque eu não estou com pressa. Jairzinho Oliveira, filho do cantor, publicou no Facebook a letra de uma música chamada O Sorriso. Pai, essa canção que acabei de escrever vai para você. Esteja o teu sorriso onde estiver, te amo para sempre. Eis a letra de O Sorriso. É, a vida é tão frágil, o tempo é tão frágil que a gente nem vê passar. É, a realidade abraça a saudade e aperta para sufocar. É, aí lá no fundo, o que vale no mundo é a luz de um sorriso. É, este é o paraíso. Sorrir é preciso para não se perder a razão do sonhar. Então, sorrir com força, sorrir com vontade, sorrir para a vida, para ela te sorrir de verdade, sorrir com força. Sorrir com vontade, sorrir para a vida, para ela te sorrir de verdade. Obrigado por teu sorriso. Jair Rodrigues comparecia todos os anos na festa junina, ali da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Paulistano em São Paulo, onde tantas vezes eu com ele encontrei e até cantei com seus filhos Jairzinho e Luciana, sempre presentes, a sua esposa Claudine Mello, para todos os seus familiares. Aqui a minha homenagem. E tão bonita foi a despedida do povo com tantos artistas que compareceram tanto à Assembleia Legislativa de São Paulo durante o velório, como depois no cemitério Getzsâmine, houve ali, de um lado, a tristeza de termos perdido este afrodescendente brasileiro que tanto honrou o Brasil. Mas, por outro lado, todos estávamos sempre contagiados pela alegria de suas canções, sua forma tão alegre de ser e de proporcionar tanta felicidade ao povo brasileiro. Vossa Excelência, já havia, assim como a senadora Vanessa Gazeltin, o homenageado, mas eu também fiz questão de homenagear o meu conterrâneo de São Paulo, Jair Rodrigues. Obrigado.